Olá, está no ar mais um programa frio na espinha, estamos abrindo o ano de 2004, não é professora Raquel? Isso mesmo, e estamos abrindo com uma pessoa muito especial, especialmente para mim, porque é uma amiga muito querida, que eu conheci aqui na Unimar e que vem dando grandes contribuições para os nossos alunos e para a nossa vida. Então professora, por favor, inicie o programa. Ah, que bom, que honra, só porque é o mês da mulher? É o mês da mulher, nós vamos dar preferência, né professora, para convidadas mulheres, para homenagear essas mulheres tão importantes em nossas vidas. Muito bem, então eu gostaria de apresentar a professora Cláudia Rucco, que é nutricionista e que trabalha na Unimar há 33 anos. Podia contar isso, né professora? Sim, embora os números possam ser um pouco contrários, né, a nossa proposta de esconder a idade, mas tem coisas que não dá para esconder, né. Então eu sou nutricionista e trabalho em agosto desse ano, completo 33 anos ininterruptos de trabalho aqui nesta universidade. E eu já disse isso várias vezes para algumas pessoas e posso dizer aqui, que muito do que eu sou e tudo do que eu tenho eu devo a esta universidade. Então eu sou muito grata. Então fala um pouquinho, né, para a gente dessa sua trajetória brilhante, né, desde 1991 até hoje, assim, como que aconteceu, por exemplo, você iniciou como professora, depois fez o programa de mestrado, doutorado, como que aconteceu tudo isso? Eu penso, Henrique, que eu posso começar até um pouquinho antes de entrar aqui. Na universidade, quando eu estava na graduação, que eu terminei meu curso em 90, eu já me encantava muito pela educação, né, pela academia. Tanto é que uma professora minha tinha um programa de ensinar alimentação nas escolas e eu percorri com ela várias escolas em Bauru, que eu estudava lá, minha família é de lá, né. E aí eu já me encantava por isso, né. E aí eu terminei, antes de terminar meu curso de graduação, eu tive a oportunidade de começar uma especialização. E naquela época, para dar aula em ensino superior, bastava especialização, que hoje já não é tão suficiente, né. Então eu já tive a oportunidade de começar um curso de especialização em julho de 90. Em dezembro de 90, eu concluí a minha graduação e comecei, lógico, precisava trabalhar, comecei a procurar emprego. E arrumei alguns empregos, mas arrumei um emprego fora da área da academia. Quando foi em julho de 91, junho, julho de 91, um ex-professor, Neu, lá da graduação em Bauru, eu era coordenadora aqui no curso de nutrição da Unimar e ele sabia que eu estava fazendo a especialização e que tinha essa vontade de ir para a educação, né. E aí ele entrou em contato comigo e aí eu vim fazer um processo seletivo e aí em agosto eu comecei a dar aula aqui. Então eu comecei a fazer o que eu queria tanto, né, que era a educação. E aí eu comecei aqui na universidade, o curso naquela época era diurno, o curso de nutrição era diurno. E um ano depois, ou seja, em julho de 92, abriu um concurso para nutricionista aqui no HC de Marília. E aí eu falei, olha, era uma boa para mim, né, trabalhar lá, porque aí eu teria a experiência prática do que eu converso na sala de aula com os alunos. Eu não tinha tanta prática assim, né, de nutricionista. E aí eu participei desse concurso lá para nutricionista no HC e fui aprovada. Então de 92 em diante eu trabalhava no HC e aqui na universidade como professora. O que foi muito bom, porque o HC era um laboratório prático e aqui a academia eu poderia, tinha oportunidade de conversar com os alunos, o que eu vivenciava na prática. Então eu acho que isso foi um diferencial grande na minha conversa com os alunos. Foi muito bacana isso, né. E assim foram 11 anos. Eu fiz o mestrado desse jeito. Trabalhando aqui, trabalhando lá no HC e fazendo o mestrado em Baurufo. Consegui fazer porque a minha chefe lá no HC, a nutricionista Mércia, me ajudava, né. Então ela me liberava um período da semana, dois períodos da semana. Eu pagava no final de semana, sábado e domingo, esse horário. Mas isso porque ela permitiu, né. E aí terminei o mestrado, porque aí naquela época, pro curso superior, a universidade já precisava, não só da especialização, mas o docente precisava também ter o mestrado, o que é muito lógico. Porque o professor de ensino superior, ele não tem só o compromisso, na minha opinião, de transmitir conhecimento. Ele também tem o compromisso com a produção do conhecimento. Então, pra mim, após graduação, estrito-senso, mestrado, doutorado, tava muito claro que seria necessário, né. E aí terminei o mestrado, eu falei, agora eu quero fazer o doutorado. E aí eu fui fazer um... Bom, aí eu pensei assim, no que eu vou fazer o doutorado? E aí eu pensei que eu queria fazer, eu precisava fazer um doutorado em educação. Porque eu era nutricionista, sou, né, até hoje. E na graduação de nutrição e na minha vivência profissional de nutricionista, eu tinha muita facilidade de estudar nutrição. Mas eu tinha muita dificuldade de estudar educação. Porque eu não tinha formação pra ser professora, né. E eu era professora. Falei, será que eu faço esse negócio certo? Será que eu posso melhorar nisso? Eu acho que eu vou estudar educação pra eu ser uma professora melhor. Então eu falei, vou fazer um doutorado em educação. Prestei a prova do mestrado, passei na prova escrita. Na entrevista eu tava indo muito bem. E aí uma componente da banca, uma professora, Lourdes Origuela, lembra o nome dela até hoje. Ela me perguntou assim, então, você trabalha no HC, trabalha na Unimar, que horas você vai fazer o doutorado? Aí eu falei, ah, professora, eu já fiz o mestrado assim. Ela falou, e você acha que doutorado é igual ao mestrado? Aí eu achei que o negócio já não tava tão bom assim. Quando saiu o resultado eu tinha sido reprovada. E aí eu já percebi que pra eu entrar no doutorado eu ia ter que mudar alguma coisa, né? E aí, então, eu precisei tomar a difícil decisão de sair do HC. Porque lá, pro HC, como nutricionista do HC, embora esteja dentro de uma universidade, né? Que é a Samema, eu era assistencial. E lá não tinha plano de carreira. Então ter mestrado, ter doutorado... Não faria diferença. Não faria diferença no meu plano de carreira. Eu não iria crescer, né? Aí eu falei, então, embora com muita dor no coração, eu pedi demissão de lá. E aí, na época, o diretor de lá me falou, olha, você tem direito, como você já tem 11 anos, você tem direito a pedir afastamento por dois anos. Então não peça demissão, peça afastamento. Eu me lembro até dele falar assim, mesmo porque você vai pedir demissão de um órgão público pra ir pra um órgão, ficar só num órgão privado, se eles não gostarem da cor da sua roupa, eles te mandam ir embora. Eu falei, não, eu vou usar só branco. Me lembro bem disso, né? E aí, então, eu pedi afastamento por dois anos e consegui entrar no doutorado, no próximo processo seletivo. Eu entrei no doutorado, comecei a fazer doutorado em educação. E quando venceram os dois anos do meu afastamento, aí eu já estava totalmente envolvida com outras coisas. E aí já não cabia mais eu voltar pra lá. E aí, então, foi quando eu pedi demissão. Aí, de fato, demissão de lá. E aí, fiquei só aqui. Nessa época, eu assumi a coordenação do curso de nutrição aqui, porque a professora Renata, que era coordenadora, ela foi pra Unesp de Botucatu. E aí, então, eu fui convidada pra ser coordenadora aqui, que eu fui de 2003 a 2006, coordenadora do curso de nutrição. Terminei o doutorado. E aí, eu fui fazer um pós... Aí, eu falei, eu vou fazer um outro doutorado agora em nutrição. Porque eu tinha terminado doutorado em educação. Eu falei, vou fazer um doutorado agora em nutrição. E fui lá pra Araraquara. Prestei a prova escrita, passei e fui pra entrevista. Na entrevista, a professora Maria Rita me falou assim, mas, outro doutorado? Aí, eu expliquei, né, que eu tinha feito na educação e agora eu queria fazer um na nutrição. Ela falou, não, então você vai fazer um pós-doutorado comigo. Então, aí, eu comecei um pós-doutorado com a professora Maria Rita. Lá, que ela é professora na Unesp, em Botucatu. Aí, eu comecei o pós-doutorado com ela. Um momento muito rico. Que aí, foi quando eu me aproximei mais da pesquisa. Que ela é uma grande pesquisadora. E eu aprendi muito com ela de pesquisa. Eu fiz dois anos. Um estágio de pós-doutorado de dois anos com ela. E, nesse momento, surgiu uma vaga pra professora no curso de nutrição lá de Botucatu. Um concurso. E aí, eu prestei o concurso lá pra professora e passei. E aí, então, eu saí da coordenação daqui. Foi quando a professora Mara, que hoje é a coordenadora, minha chefe aqui, assumiu. Porque aí, eu ficava metade da semana aqui em Marília, dando aula aqui na universidade. E metade da semana dando aula lá no curso de graduação da Unesp de Botucatu, de nutrição lá. E assim, foram três anos. E aí, eu ficava longe da minha casa, longe da minha família. Embora eu não tenha filhos, então, eu tenho marido e tenho casa. E eu gosto muito de casa. Eu gosto muito de viver a minha família, né? E aí, chegou uma época que eu falei, olha, não está dando tanto certo, né? E aí, surgiu o concurso pra 40 horas. Pra ficar 40 horas lá em Botucatu. Que já não era uma coisa que eu estava tão certa que eu queria. E aí, eu não fui aprovada nesse concurso de 40 horas. Que eu acho que Deus faz. Embora tenha horas que a gente magoe, fique muito magoada, mas é pro nosso bem, né? E aí, então, eu voltei a ficar só aqui em Marília. Só aqui na Unimar. Assim está até hoje. Eu tenho muita vontade de fazer um outro pós-doutorado. Eu tenho muitos sonhos, eu falo que eu tenho muitos sonhos. E um deles é fazer um outro pós-doutorado. Fora do Brasil. Só que isso envolve ficar uns seis meses fora, né? E aí, eu fico pensando se eu vou conseguir ficar seis meses longe da minha casa. Longe da universidade. Longe de tudo, né? Mas no momento certo que isso for pra acontecer, eu tô aberta e se for pra acontecer, se for pra ser, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, eu penso que as coisas acontecem quando a oportunidade encontra a vontade. Vontade eu tenho, a hora que surgir a oportunidade e se vai dar certo. Professora Raquel, e trajetória? Você viu que mulher ímpar, né? Nós escolhemos a dedo, né? Gente que representa mesmo as mulheres pra dizer assim, olha, nós somos capazes e nós vamos adiante. É o que você disse, né? O sonho, o momento e aquilo que a gente dá conta de fazer. Mas nessa sua trajetória, eu também fiquei sabendo que o ano passado, você foi homenageada com uma homenagem muito bonita. Conta pra nós um pouquinho como é que foi isso. É, foi uma homenagem ímpar, né? Foi aquele presente que eu acho que nenhuma joia raríssima substitui, né? Nós temos aqui no curso de nutrição, desde que ele foi fundado, o laboratório de técnicas dietéticas, que é um laboratório usado por diversas disciplinas. E esse laboratório, ao longo dos anos, de muito uso, né? Que nós usamos muito, ele foi se deteriorando e no ano passado a universidade fez uma reforma grandiosíssima nele. Uma luta muito grande da professora Amara conseguiu essa reforma e em agosto do ano passado, que juntamente com a comemoração do dia do nutricionista, foi feita a inauguração desse laboratório. Que é o laboratório de técnica dietética. E no dia da inauguração, eu recebi a grata surpresa de que ele havia sido recebido o meu nome. Então, laboratório de técnica dietética, professora Cláudia Rucco, penfiado de TGAC, que é o meu nome completo, né? E foi surpresa, eu fiquei sabendo disso na hora da inauguração. Então, não existem palavras que possam representar a minha gratidão daquele momento, né? De tudo que representava das minhas colegas, da minha chefe, Mara, da reitoria, né? Dessa universidade. Então, é uma coisa muito gloriosa. E isso me fez assumir um compromisso ainda maior com esta universidade, com os meus colegas, com a minha chefe, com os meus alunos. Porque mostra que eu preciso retribuir isso, né? E não é precisar por obrigação, é precisar por prazer, né? É o querer ter o prazer de poder retribuir isso. Estamos vendo a imagem da professora ser homenageada, bacana. Olha que bonito. Esse é o laboratório, ficou muito bonito mesmo. Muito bonito, prático e útil. Porque não é só beleza, né? É a beleza e a utilidade. Muito útil. Você foi bem de surpresa, então, professora? Foi, foi surpresa. Professora Mara, os alunos sabiam, os colegas professores sabiam, mas eu não sabia. Que bacana, né? Olha lá. Foi uma bela armação dele. Uma bela e merecida, né? A homenagem. Então o vereador estava presente para trazer uma homenagem da Câmara? Foi, ele fez uma homenagem, isso, ao curso de nutrição. Nossa, muito bonito, né? E é um trabalho muito sério, né? Eu, esse laboratório, eu queria saber, é pergunta de leigo, tá? Sim. No que esse laboratório contribui para a formação do aluno? As práticas de técnicas culinárias, de técnicas dietéticas, elas são feitas nesse laboratório, né? Embora a gastronomia seja diferente da nutrição, mas a nutrição, ela precisa conhecer técnicas dietéticas. Então eu vou dar um exemplo grosseiro, mas que possa simbolizar isso, né? Então, por exemplo, a cocção de um brócolis. Você pode ter o objetivo de deixá-lo lindo, que é um verde brilhante. Para isso, você vai usar um bicarbonato que realça a cor do brócolis. Só que essa técnica prejudica a disponibilidade dos nutrientes presentes no brócolis. Então os alunos, eles precisam entender como? A gente falando, sim, mas eles fazendo vai ficar mais, mais... Mais evidente. Claro, mais evidente para eles, né? Quando a gente fala que um azeite, ele perde as propriedades quando ele atinge uma temperatura de fusão dele no aquecimento, se os alunos verem isso acontecendo, isso não sai mais da cabeça deles. E é lá que a gente vive isso, né? É lá que a gente aprende isso. Quando a gente vivencia uma prática que a gente viu na teoria, isso fixa mais. Então, e é lá que a gente faz tudo isso, né? Lá nesse laboratório, exemplos, mas são inúmeras disciplinas que a gente vive lá. Então, é muito bom, né? Quando a gente vai falar de um prato internacional, como fazer um prato húngaro? Não é... Lá que os alunos preparam, fazem uma preparação húngara, né? Para poder degustar, ter o paladar disso e a experiência do preparo, lá é isso. Nossa, o nosso curso de nutrição é muito rico, né? Eu digo que é um curso que não está aprendendo como fazer, né? Ele já tem... é um curso que já tem anos de história. Então, nós já temos experiência. Temos que melhorar? Temos e vamos melhorar. Porque isso é um compromisso de qualquer pessoa, de qualquer instituição, é ser melhor amanhã do que somos hoje. A educação é assim, né? Assim, né? Nós temos muito o que aprender, mas nós temos experiência, né? Nós vivemos isso há muitos anos e já erramos e já sabemos o que fazer para não cometermos os mesmos erros, né? Professora, o nutricionista hoje, quando se forma ou está na iminência de se formar, ele quer, pela sua experiência com os alunos, ir para a área docente ou abrir uma clínica? Qual que é a preferência aí? Então, na graduação, no último ano de graduação, eles têm a oportunidade de fazer estágio em quase todas as áreas da nutrição, né? Então, eles começam a ter contato com vários profissionais de diferentes áreas, começam a ver outros paradigmas, né? De profissionais. Então, quando ele se forma, ele tem uma ideia ampla de várias áreas que o nutricionista pode atuar, né? E aí, eu falo para os meus alunos assim, quando eles estão lá, ainda no terceiro ano, chegando para o último ano, comecem a projetar um plano de carreira para vocês, né? Comecem a ter um planejamento do que vocês querem. E uma das coisas importantes é, eu quero ficar morando aqui, onde está a minha família, ou eu estou aberto para ir para as outras cidades, outros estados, né? Isso é uma coisa que ajuda muito a decidir o que ele quer, né? Porque nós estamos no interior que as oportunidades são um pouco mais restritas. Então, por exemplo, a área de catering, que é a alimentação para voos. Aqui no interior a gente não tem, mas ele vai para São Paulo, ele tem muitas oportunidades nesse sentido, né? A hotelaria marítima. A hotelaria marítima é uma oportunidade que está crescendo muito para a atuação do nutricionista. Nutricionistas de grandes times. Não é ficando aqui no interior que ele vai conseguir. Então, se ele quer maiores oportunidades, ele tem que estar aberto para ir para outros lugares. Se ele quer academia, ele já vai procurar uma pós-graduação em estrito senso, mestrado, doutorado, que é uma exigência do ensino superior, né? E aí, então, se ele tem um plano de carreira, ele já começa a ter uma noção do que ele vai precisar, né? Até eu posso contar uma história aqui, numa determinada... Nós adoramos histórias. Eu vou contar uma historinha. Numa determinada viagem que eu fiz, eu e meu marido, eu não tenho filhos, só eu e meu marido, então nossas viagens são nós dois. Muito, muito, que é muito bom, gostoso. E eu fiz uma escala no aeroporto do Panamá, que o Panamá é um aeroporto-chave, né? Para ir para vários lugares. E aí, foi uma escala que tinha um hiato grande de tempo. Não me lembro, talvez, três horas. E aí, a gente vai passear, um aeroporto bonito, vamos passear, continuar as compras, né? E aí, de repente, eu escutei, professora, meu marido até brincou, já te encontraram aqui. E imagina, né? Professora, de novo? Mas eu não, né? Professora Rucco, eu falei, agora sou eu, né? Professora Rucco, não tenho outra, né? E aí, eu virei e me encontrei com uma ex-aluna, não desta universidade, da outra universidade que eu trabalhei, uma felicidade encontrá-la. E olha como é a historinha dela, né? Ela falou que, desde que ela se formou, ela trabalhava com hotelaria marítima. Então, ela pegava um navio que saía de Santos e que ia para a Europa. Mas como o diploma dela é brasileiro, ela não pode passar para a Europa. Então, o navio que ela pegava, ela acompanhava por uma semana até o Panamá. No Panamá, ela saía e entrava um nutricionista europeu, que terminava a viagem, né? Que interessante. Então, ela falou que ela passava, em média, 15 dias navegando e 15 dias em solo, né? E aí, eu me lembro que, na época, ela tinha um namorado, que também era do curso, colega de curso dela, né? E aí, eu falei, e aí, você ainda está com o namorado? Ela falou, ah, com essa vida, professora, não dá certo, né? Não vai dar certo. Então, e aí, eu posso, tenho até uma outra história de um ex-aluno. Professora, vamos guardar a segunda história. Ah, para mais um pouco. Para depois do intervalo, porque eu recebi aqui no sinal, professora, agora a gente está chique, né? O nosso diretor já pediu para entrar com o comercial. Já? Nós nem começamos as perguntas mais delicadas. Então, com isso, pessoal. As histórias aqui estão interessantíssimas, né? A trajetória de vida da professora Cláudia Rugo. Fique atento. Voltamos em seguida para acompanhar a segunda história. Até lá. Henrique, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram os seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas, mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br barra pós Muito bem. Iniciamos o nosso programa Frio da Estinha, né? Reiniciamos o nosso segundo bloco e o que a gente perdeu, professora, no primeiro bloco? A professora Cláudia ia terminar uma história de também um aluno. Que demonstra como os nossos alunos podem encontrar diferentes opções de carreira. Nós vimos a primeira experiência, que é a nutrição marítima. E agora, professora Cláudia, a segunda história, por favor. Então, são umas historinhas, né? Que são muito ricas, né? Desses ex-alunos. E até essa semana eu encontrei um ex-aluno, quarta-feira. Eu falei, nossa, Fabrício, você cresceu. Porque parece que a gente vê assim, né? A pessoa... O brilho, né? Parecendo. E aí, essa outra historinha que eu ia contar... Eu estava num congresso no Rio de Janeiro e encontrei um ex-aluno lá no congresso. Aí, onde você está? Ele falou, estou morando aqui no Rio de Janeiro. Você saiu de lá, do interior, do centro-oeste paulista, né? E veio aqui para o Rio de Janeiro. Ele falou, então, professora, eu trabalho... Eu trabalho numa plataforma de petróleo. Então, eu fico 15 dias numa plataforma de petróleo, na área de alimentação coletiva, e 15 dias em terra. Então, é por isso que eu estou aqui no Rio... Estou numa plataforma de petróleo aqui do Rio de Janeiro. Então, isso vai crescendo, né? Outro dia, eu precisava de conversar com uma ex-aluna daqui da universidade, e fui atrás do contato dela, achei o contato dela. E eu falei, onde você está? Ela falou, eu estou aqui na Universidade Federal de Goiás, sou docente aqui, sou coordenadora do curso de mestrado aqui. E aí, a lágrima escorre, né? Porque é assim, é uma aluna que tinha sido minha orientada aqui, numa iniciação científica, e a gente vê alcançar os sonhos, né? E aí, eu me lembro que, quando eu decidi não ter filhos, que foi uma decisão pessoal, junto com uma... Eu pensava em ter filhos, e aí, dois, três anos, não engravidei, e aí, falei, agora também não quero mais, né? Agora, também, surpresa, também não quero. Então, quando eu decidi isso, e muita gente falou pra mim, ah, você vai se arrepender, porque vai se sentir falta. E aí, com esses meus alunos de tantos anos, eu digo pra vocês, eu nunca senti falta de filhos, porque eu acho que eles me completam, eles me dão muito prazer, né? Então, e essas alegrias, eles dão tristeza também, dão trabalho, dão trabalho, dão preocupação, tiram noite de sono da gente. Sim. Lógico que não na medida que fazem com os pais, né? Ser pai, ser mãe, eu tenho noção disso, mas eu me completo muito com eles, e por isso que lágrima escorre mesmo. E eu digo, olho pro aluno e falo, você cresceu, porque é como se fosse um filho que estivesse aí desabrochando, é muito, isso me deixa muito feliz. Até num evento que nós fizemos aqui, todos os anos, há uns anos atrás, nós fazemos esse evento, fizemos até na quarta-feira, chama Rede Nutri, nós convidamos os pais dos alunos do primeiro ano, porque eu penso que é uma preocupação grande dos pais, quando colocam um aluno dentro de uma universidade. Será que essa universidade é séria? Quem vai acompanhar nossos alunos nesses anos da graduação? Então, nós convidamos os pais pra virem nos conhecer. Nós fizemos isso quarta-feira, e fazemos isso há alguns anos por iniciativa da professora Mara, e de uma professora nossa do curso, que é a professora Michele. E aí, em um desses eventos que nós convidamos os pais, nós, professores, nos apresentamos pra eles, né? E aí, eu disse, nesse evento, eu disse assim, que eu gosto muito de ser professora e que eu quero morrer dentro de uma sala de aula. E aí, o pai de uma aluna, me lembro até o nome dela, a Júlia, ele falou, professora, não fale isso! Vamos matar a senhora dentro dessa... Eu falei, eles têm vontade, muitas vezes. A hora que, né, a gente pega firme, mas eles não têm coragem, eu não tenho esse medo, eles não vão ter coragem. Vamos falar da nutrição, né? Hoje, os estabelecimentos, restaurantes, todo mundo que trabalha com alimento, é obrigatória a presença ou a assessoria de um profissional de nutrição? Dependendo do número de refeições que aquele local, que aquela instituição produz, dependendo do número de leitos, há legislações do nosso conselho, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, que estabelece a necessidade e o número de profissionais, né? Embora nós precisamos, precisemos evoluir muito nessa conscientização dos estabelecimentos para o alcance real e fidedigno dessas legislações. Mas isso também eu penso que é um compromisso nosso de profissional, de buscarmos essa evolução, né? Então, não é só nós ficamos falando ah, mas ninguém faz pela gente. Não, está certo. Nós precisamos que outros façam por nós também. Mas quem tem que fazer primeiro por nós somos nós mesmos. Nós temos que lutar pela nossa profissão, desenvolver um bom trabalho, porque quanto mais nós nos mostrarmos, nós vamos caminhar. Eu me lembro que na minha trajetória de Hospital das Clínicas, abriu o Hospital Materno-Infantil, que hoje, até hoje, ainda é ali na Sampaio Vidal. E aí a minha chefe, na época, que era a nutricionista Mara, falou assim, olha, precisa ir nutricionista lá para a unidade materno-infantil. e, na verdade, ninguém quer sair da zona de conforto, né? E aí, ninguém queria ir, eu também não queria ir. Aí eu falei, ah, alguém tem que ir, né? Então, vamos lá. Se eu fosse chefe, eu ia querer que alguém, se eu tivesse seu lugar, eu ia querer que alguém... E aí eu fui lá para a unidade materno-infantil e comecei a trabalhar também na UTI Neonatal. E aí falaram assim, ah, ninguém tem espaço aqui na UTI Neonatal. E aí eu comecei a trabalhar lá, realmente, né? Com pouco espaço. E aí, né? A gente vai conquistando, né? Espaços a gente conquista. E aí, quando eu fui pedir o afastamento do hostal, lá do HC, eu me lembro que o UTIsta responsável, pediatra UTIsta, responsável lá da UTI Neonatal, falou, quem é que vem para o seu lugar aqui? Porque agora, né, ficou... Então, eu conto essa historinha, não porque eu fiz um bom trabalho lá, mas porque eu conquistei, eu lutei por um espaço. Então, se a gente não luta por um espaço, não tem ninguém que vai lutar para a gente. Então, essas conquistas de espaço, não só do nutricionista, mas de qualquer profissional, tem que ser feita por nós, né? Uma luta que nós temos que encarar. todos os dias, né, professora? Todos os dias. É um leão todos os dias para a gente conseguir isso, né? Professora, os alcances. E sendo uma representante tão... tão boa da área, né, que fala com tanto carinho, com tanto amor da profissão, quando você diz assim para as pessoas, no começo de uma apresentação, de uma conversa, e você diz que você é nutricionista, qual é a primeira pergunta que as pessoas costumam fazer? Uma delas sou vegana, ou se sou vegetariana, que área que eu atuo, se a minha alimentação é saudável, né? Eles têm... Quando encontram no supermercado, a primeira coisa que eles olham não é para a minha roupa, é para o meu carrinho, para ver o que tem dentro do carrinho, né? Embora na minha casa não sou eu que coma, e eu também não sou... eu não sou impositiva, eu acho que cada um tem escolhas próprias, que sejam conscientes, de preferência, né? Mas eu não imponho nada para ninguém que convive comigo, para ninguém da minha família, mas eu faço a minha escolha, né? Eu busco a minha escolha pessoal de alimentação. Eu tenho uma... uma dor que é... eu não sou uma adepta à atividade física, embora eu tenha plena consciência da necessidade dela, mas eu não sou uma... isso todo mundo sabe, eu não sou uma apaixonada por atividade física, que eu acho que é uma coisa que é importante, não só a alimentação, mas o exercício físico, embora por força das circunstâncias, eu no último ano comecei a aderir, né? a essa prática, mas não porque eu goste, mas por força das circunstâncias, e aí a gente acaba vendo o benefício dela, né? E acaba até incorporando, né? Porque você vê que ele traz benefícios, né? Agora, os benefícios da alimentação eu nem posso dizer que eu consigo ver, porque como há muitos anos eu já tenho essa prática, dizer que mudou, né? Não mudou nada em mim, porque eu já... eu já sigo há muitos anos, mas eu posso dizer que embora eu seja muito jovem ainda, né? Eu vejo um grande benefício, eu não sou usuária de nenhum medicamento, nenhum medicamento crônico, né? Faço uso de suplementos, mas... pro meu bem-estar, mas eu até digo que eu posso, né? Que hoje chegar na minha idade sem usar nenhuma nenhuma medicação de forma crônica é louvável, e eu penso que seja muito decorrente das minhas opções alimentares, mas eu posso, penso que posso melhorar ainda mais, ainda mais... E eu queria falar de alimentação saudável, né? Não é um contrassenso a gente falar de alimentação saudável num país onde 40, 50 milhões de pessoas não tem o que comer. Como que você encara esse cenário? São dois extremos, né, Henrique? Tantas pessoas não têm o que comer e, por outro lado, tantas pessoas obesas, né? Embora a obesidade não seja uma condição de boa nutrição, né? Um indivíduo com excesso de peso também pode ser desnutrido. Desnutrido é menos nutrido, né? Des é um prefixo que caracteriza menos, menos nutrido. Então, são os dois extremos, né? Eu não sei se vocês se lembram do tamanho que eram os supermercados quando nós éramos crianças. Eram... Bem menores. Eram mercados, na verdade, né? Bem menores. Eram mercados. Hoje já são hipermercados. Por quê? Porque a oferta de alimentos aumentou numa velocidade, numa grandiosidade sem tamanho, né? E aí, nós temos a grande oferta que não está vinculada à qualidade, né? E que também não está vinculada ao acesso. Embora, o acesso a uma boa alimentação nem sempre é sinônimo de gastar mais. O importante é utilizar melhor os recursos disponíveis. Creio sim, não é creio. Eu sei sim que tem muitas pessoas que estão sem acesso a nenhum à alimentação, né? Mas também tem pessoas que têm ótimo poder aquisitivo, mas que nem por isso têm boa qualidade. Que acham que o alimento industrializado ele é de melhor qualidade do que um alimento in natura. Então, nós vivemos sim paradoxos, né? Em relação à alimentação. E que nós, como nutricionistas, devemos assumir o compromisso com a educação alimentar e nutricional em qualquer que seja a condição de acesso. Seja o de baixo acesso, seja o de muito acesso. e também com os grandes produtores de alimentos, não só produtores naturais, como produtores industrializados, para assumir maiores compromissos com uma alimentação melhor. E hoje nós temos as indústrias de alimentos contratando nutricionistas para trabalhar junto com a engenharia de alimentos para poder colocar no mercado opções mais saudáveis de alimentos. E é um casamento maravilhoso a engenharia de alimentos com o nutricionista. Porque nós conseguimos ter alimentos saudáveis que agradem o paladar das pessoas. Um bom alimento não precisa ser ruim. Ele precisa ser, pode ser muito bom. Com gosto de inhame, né? Sim. Inhame não tem gosto de nada. Vamos combinar, né gente? Tem que fazer muito bem feito. É. E é aí que entra o nutricionista. Olha que bacana. E o engenheiro junto para potencializar, né? Professora, você citou a obesidade. Nós nunca tivemos tantos obesos no país como agora. As pessoas ainda, embora seja uma questão bastante discutida, mas as pessoas ainda confundem um pouco o que é diet e o que é light. Explica pra nós um pouquinho rapidamente, às vezes algumas pessoas que estão nos ouvindo gostariam de saber melhor essa diferença. Sim. Existem resoluções para isso. Resoluções que determinam o enquadramento de um alimento em diet e o enquadramento de um alimento em light. O alimento diet, necessariamente, ele precisa ser isento de açúcar. Necessariamente. Mas ele nem sempre ele tem poucas calorias. eu posso citar um exemplo que caracteriza isso. Então, um chocolate diet ele precisa ser sem açúcar. Mas o que a indústria faz? Aumenta a gordura dele. Pra quê? Pra que ele continue saboroso. Então, ele é sem açúcar, mas não necessariamente ele tem poucas calorias. Porque a indústria aumentou a quantidade de gordura e com isso ele acaba tendo mais calorias. Então, nem sempre um produto diet ele é recomendado pra restrição calórica. E o que seria um produto light? Um produto light ele tem que ter pela resolução no mínimo 30% a menos de um componente em relação ao seu padrão. Então, por exemplo, um sal light ele tem que ter 30% a menos de sal do que um sal padrão. Um produto um refrigerante light ele tem que ter 30% a menos de calorias ou de carboidratos em relação ao seu padrão. Então, nem sempre a gente está falando de calorias. A gente pode estar falando de carboidrato podemos estar falando de sódio podemos estar falando de gordura uma margarina light ela tem que ter no mínimo 30% a menos de gordura do que uma margarina padrão. Então, o light e o diet são coisas diferentes. Perfeito. Professora, a gente percebe que quando você fala da nutrição você é uma apaixonada. Então, nós estamos já no finalzinho do nosso programa o programa passou muito rápido né professora? Muito, eu estou com muitas perguntas aqui. Mas vai ter que guardar para a próxima professora. eu queria que você para quem está nos assistindo interessado em cursar nutrição como que você venderia o curso de nutrição para esse aluno ali que está interessado esse futuro aluno? Eu falo isso como se eu estivesse falando para um filho meu. Se você pensa em fazer nutrição é interessante você se aproximar de profissionais né e a universidade aqui a Unimar oferece isso eu gostaria de conhecer a profissão do nutricionista você pode vir passar alguns períodos conosco aqui na universidade assistir algumas aulas acompanhar a atuação dos estagiários em alguns campos de trabalho de estágio de diferentes áreas da nutrição porque você vai conhecendo o que o nutricionista faz e podendo elaborar melhor se é isso mesmo que você deseja sendo isso que você deseja o curso de nutrição da nossa universidade que é a Universidade Marília pode te oferecer uma grande oportunidade de aprendizado de vivência vivência tanto de conhecimento quanto vivência pessoal porque nós estamos aqui numa equipe que tem um corpo de docentes que tem um ambiente muito bom de convivência de trabalho de harmonia é encantador isso a união da nossa equipe de ética somos profissionais muito éticos e que é uma universidade que tem uma estrutura que não deixa desejar e eu digo que supera muitas muitas outras universidades então venha nos conhecer para você saber se é isso que você quer nós não queremos convencer ninguém nós queremos dar a oportunidade de você ver se é isso mesmo e se for você vai ver que estará muito bem amparado e será muito bem formado aqui na nossa universidade muito bem professora Cláudia Rucco queria agradecer imensamente a disponibilidade esse tempo que você nos concedeu aqui para prestigiar o nosso programa foi um aprendizado muito grande agora eu sei a diferença entre light e diet você também não sabia professora Raquel suas considerações finais que é um grande prazer que a gente nesse mês da mulher tenha uma representante tão ímpar aqui conosco que nos nos auxiliou a olhar diferentemente para alimentação para o curso de nutrição e que nós gostaríamos realmente que ela voltasse para responder aquelas perguntas todas sobre a comida que nós queremos saber professora suas considerações finais na verdade o agradecimento tem que vir de mim pela oportunidade de estar aqui com vocês de estar falando para um público sobre uma coisa que eu sou apaixonada que eu amo que eu gosto e que eu quero morrer fazendo e que eu entendo e sou convencida de que pode trazer muitos benefícios para todos então gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês todos nesse período com isso nós encerramos mais um programa Frio na Esquinha professora Raquel ano 2024 vai ser muito curto promete e promete coisas boas por aí precisando procure o nosso departamento de marketing e agende uma das aulas para acompanhar os nossos profissionais aqui na Unimar um grande abraço pessoal tchau 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 tchau